As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar o texto Um Israelita Sem Dolo, que está no livro O Essencial, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a nossa análise de hoje. Sim, todos ou quase todos estavam informados adredemente. Uma surpresa de tal envergadura fora projetada há milênios com riqueza de detalhes, mediante cuidados especiais e extraordinários, numa visão transcendente do passado assim como do futuro. Nenhum imprevisto poderia surgir ou deveria criar embaraços no organograma elaborado quase à perfeição. Não eram poucas as vidas e os Espíritos convocados pela divindade para a instalação do reino de Deus nos corações da humanidade, ainda em processo de primarismo evolutivo. A fixação das bases desse reino espiritual teria que ser fincada na rocha viva da verdade. Eles, todos eles haviam sido treinados carinhosamente antes do berço na espiritualidade. De tal modo que permanecessem levemente adormecidos os tesouros do conhecimento que ressurgiriam no momento adequado como intuição, iluminação ou inspiração superior, permanecendo indefinidamente a guiar-lhes os passos. Todos sabiam da gravidade do compromisso e aceitaram a tarefa com júbilo. E por essa razão, todos que foram chamados tinham uma impressão especial a respeito do Mestre. A espera do Messias era algo natural e especial em toda Israel. O anelo e a devoção em favor da sua chegada tornavam-se a cada dia mais necessários e expectantes, fazendo crer que até mesmo a natureza contribuía para que o sucesso logo acontecesse. A psicosfera da Terra sofreram alteração para melhor, a fim de que a paz e a beleza fossem as auréolas divinas envolvendo o compromisso sublime. Parece estranho que em alguns momentos eles fossem atormentados pela dúvida ou se perdessem em incertezas, suspeitas e injustificadas ante os fatos incomuns que assistiam a miúde. Era natural, no entanto, que isso acontecesse, pois que as suas roupagens carnais eram de humanidade com todas as vicissitudes apresentadas pela organização material. Aqueles se tornaram períodos especiais do calendário em relação a todos que já existiram e que talvez não se repitam mais. A história informará que foi o dos bons imperadores, iniciando-se conforme o historiador Plutarco, com Otávio Augusto, que viveu em clima de harmonia por toda parte até a morte de Marco Aurelio, em 180 d.C., tendo-se iniciado em 27 a.C. Nessa larga faixa, o mundo viveu a excelência da Pax Romana, embora os inevitáveis conflitos nas regiões mais distantes da capital. Vicejavam leis justas, administração equilibrada, permissão de culto dos deuses de cada província ou região conquistada. Logo após, iniciou-se a decadência derrocada do incomensurável império que foi reduzido às memórias dos seus extraordinários edificadores do passado. Em razão dessa glória, na denominada fase de ouro de Otávio Augusto, surgiram estetas, cantores e poetas de todos os matizes, sublimação nas artes, na economia e na administração, com respeito às leis estabelecidas e à ordem. Foi nesse momento, nessa fase grandiosa e pacífica, que Jesus nasceu, culminando seus dias grandiosos sob a soberania de Tibério César. Amélia Rodrigues nos relata nesse texto o clima que, de uma certa forma, existia no Império Romano e ali, na região de Israel, quando Jesus nasceu. Ela menciona o imperador Otávio Augusto, que viveu num clima de harmonia e que, de uma certa forma, estabeleceu uma espécie de paz romana, ou seja, naquele clima do Império Romano sempre invadindo, sempre dominando os povos, Otávio Augusto passou um período de maior calmaria, né, de maior calmaria. Então, eles tinham aquela administração mais equilibrada, as pessoas, os povos dominados tinham direito a culto dos seus próprios deuses. O romano chegava, conquistava, na verdade, o grande objetivo do Império Romano era a coleta dos impostos, né, para manter o seu falso, manter as suas legiões, manter os seus exércitos. Mas eles nunca interferiam diretamente na administração local, nem nos costumes dos povos. Inclusive, eles tinham como hábito deixar um administrador romano para manter a paz local, porque não interessava, né, que os povos dominados se sublevassem, se aborrecessem com alguma coisa. Então, mantinha aquele tipo de comportamento, aquela paz aparente, né, aquela paz imposta pelo dominador. E aí, Amélia nos diz que foi justamente nesse período, né, foi justamente nesse período em que nasceu Jesus, né, Nessa fase grandiosa e pacífica que Jesus nasceu, porém, culminou seus dias, né, sob a soberania de Tibério César. Amélia faz um relato muito importante, Silvia, em relação àquela situação do planeta naquele momento, antes da chegada de Jesus, que foi, é, culminou com Otávio César, que era um imperador tido como imperador da paz, um imperador onde tinha toda tranquilidade, ou seja, a própria natureza, ela preparava os caminhos para que Jesus nascesse de uma maneira muito tranquila, né, mesmo estando sob a tutela da águia romana, do império romano. Exato, do invasor, né. E é importante que Amélia também nos chama atenção no texto, e que pouca gente se liga nisso, mas os cultos pagãos estrangeiros, era permitido no panteão romano, inclusive o do cristianismo. Os cristãos, eles foram muito combatidos pelos próprios judeus, e depois pelos próprios romanos, quando perceberam que aquele grupo religioso estava, de uma certa forma, dominando, apesar de todo o sofrimento, quando eles começam a seguir as perseguições com determinados imperadores. Mas quando Jesus está para chegar, que é o Otávio César, e quando chega a terra, Tibério César, era um momento de paz, era um momento em que, na realidade, era se permitido fazer o culto, né, de uma maneira tranquila a todo mundo, e depois, após a sua partida para o plano espiritual, isso também permaneceu. Só mais adiante, né, com Nero e outros imperadores, é que apertou o cinto, e as perseguições, elas ficaram, realmente, bastante cruéis. Mas nesse momento, não. Antes da chegada de Jesus, e durante a sua implantação da sua boa nova, era um momento, realmente, de muita tranquilidade. E permissão, porque os romanos permitiam que outros, aqueles escravos que eles traziam, que tinham suas culturas, pudessem cultuar. Exercer sua fé, né? Exatamente, exercer sua fé, cultuar os seus deuses, desde que respeitasse a figura do imperador. Isso também era muito importante. Exatamente. Vamos, então, prosseguir. Caná era uma vila quase insignificante e pouco habitada, próximo a Nazaré. Nazaré, que igualmente era relativamente modesta. Nazaré, porém, possuía uma sinagoga e ficava geograficamente em meio a estradas que levavam a diversas cidades e regiões. Nazaré ficava esparramada numa das encostas das montanhas da Galileia e nada a destacava das demais cidades. Naqueles dias difíceis, Caná era considerada como um nada quase, a ponto de perguntar-se o que pode vir de bom de lá. Aliás, como faziam os judeus aos galileus, que eram subestimados por viverem numa região menos opulenta do que outras tetrarquias. Nessa singela Caná, que se fará cantada em poemas, versos e histórias incomparáveis, nasceu Bartolomeu, também conhecido por Natanael. Ele se tornou um discípulo de Jesus dos mais estimados. Bartolomeu é sobrenome hebraico que corresponde a filho de Tolmai, enquanto seu nome, que é Natanael, significa Deus deu, ficando, portanto, denominado como Natanael Bar-Tolmai. Os livros do Novo Testamento referem-se-lhe poucas vezes, porém o suficiente para saber-se que era de caráter nobre e introspectivo, silencioso como quem busca algo que deseja com afinco, e a tal se dedica com acendrado interesse. Tinha por hábito consultar os escritos sagrados, o que sempre fazia a sombra das figueiras que lhe cercavam a casa modesta. O seu relacionamento com Filipe, outro apóstolo de Jesus, era constante e nobre, pois que estavam sempre juntos, quando dialogavam sobre aquela expectativa que a ambos afligia. Por isso, era um israelita sem dolo, ou seja, sem má fé. Naquela época, uma voz procedia do deserto conclamando a penitência, pois que o reino estava próximo de ser edificado, e o Messias já se encontrava na terra preparando-o. João e o Canaã fizeram-se conhecido pela sua pregação e pelo hábito de batizar aqueles que se arrependiam dos erros e necessitavam de uma nova oportunidade para serem felizes. A sua voz poderosa e a aparência especial austera e sem retoques arrebatavam multidões que tinham sede de paz e vida. De preferência, faziam as margens do Rio Jordão, unindo o povo ante as águas abençoadas e purificadoras. Ele apresentava os ensinamentos essênios sobre a coragem e a fé, a conduta e a abnegação, a castidade moral e a fidelidade aos deveres, e somente habitariam a terra os portadores de tais requisitos. A Amélia Rodrigues aqui nos fala de Natanael, que era bastante introspectivo, que estava sempre lendo as escrituras, buscando se informar, e da amizade de Natanael e Filipe. Mas ela fala de alguém muito importante, ela fala do precursor, ela fala de João Batista, que era alguém que estava pregando a vinda do Messias, a vinda próxima do Messias e que dizia que ele já estava entre nós, já estava preparando a edificação do reino de Deus entre nós. E esse João, que é o João Batista, ele estava sempre ali com muita austeridade, clamando no deserto e batizando, conforme ficou conhecido, as pessoas que haviam desistido de continuarem no caminho do erro. Ele ensinava a visão dos essênios, a cultura do povo essênio, sobre a coragem da fé, a conduta, a abnegação, a castidade, a fidelidade aos deveres, e informava efetivamente, naquela sua maneira de ser bastante, que somente habitariam a terra aqueles que fossem portadores desses requisitos de nobreza. Temos aqui, Silvia, Amélia Rodrigues também, nos dando grandes informações nessa continuação do texto a respeito de como era esse ensinamento do Mestre, de Jesus, que, de fato, desde os 12 anos, quando, naquela passagem que ele já ali estava com os doutores da lei no tempo, passando aqueles ensinamentos, e todos o admiravam, queriam saber de onde provinha tamanho do conhecimento. Imaginemos Jesus, no seu ministério, quantas explicações, quantos ensinamentos, quantas dúvidas ele não tirou daqueles discípulos e daqueles que o procuraram, aqueles que, de fato, tiveram a oportunidade de estar com ele. E esses ensinos foram um ensino, realmente, bastante importante para a formação do caráter. Por quê? Porque havia, também, a questão da perda, do eixo daqueles que, de uma certa forma, às vezes, se deixavam seguir pelas luzes brilhantes daquelas situações mais do dia a dia. As luzes de César, as luzes do ouro, do diamante, das pedras preciosas, essas chamam muita atenção. E, de fato, a gente observa que, no próprio Evangelho de Jesus, há algumas citações a esse respeito. A nossa perdição acontece de uma maneira muito rápida, porque larga é a porta da perdição e estreita a porta daquela que nos conduz à nossa elevação. Exatamente. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, analisando o texto Um Israelita Sem Dolo, que está no livro O Essencial, ditado por Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos, então, continuar com o nosso estudo de hoje. Os dois amigos haviam lhe escutado e estavam realmente comovidos com a mensagem que lhes banhava a alma de santas emoções. Felipe também ouvira antes Jesus e ficara fascinado. Tudo nele era especial e incomum. Suas palavras eram pérolas luminosas que abrilhantavam o coração. Falou a Natanael a seu respeito, a respeito de Jesus, exatamente quando ele o convidou a fazer parte do grupo que estava sendo organizado. Vim de Natanael. Eu vos vi à sombra da figueira meditando. E logo acrescentou Este é um Israelita Sem Dolo. A referência especial era de grande magnitude, porquanto não bastava ser Israelita e muitos não faziam jus à denominação em razão do caráter reprochável ou preconceituoso. Era aberto à luz que o clareava interiormente. Surpreso favoravelmente, ele não pôde negar que havia encontrado o que tanto buscava. Aquele enviado, filho do Altíssimo. Totalmente tocado pela sua beleza e mensagem desde aquele momento, entregou-se-lhe em regime de totalidade. A partir de então, discreto e diligente, sempre esteve ao lado do amado Rabir. Viveu com ele os dias ásperos, as noites frias e angustiantes, as horas decisivas e os horrores em Jerusalém. E depois da sua morte na cruz vergonhosa e perversa, fez parte da inovidável madrugada em que pescavam ao retornarem à Galiléia e participara do encantamento do seu poder, orientando para que lado se deveria tirar as redes. Igualmente com Felipe, participou do encontro dos 500, naquela tarde inovidável em que João falava sobre ele e todos o viram, ouviram-no e choraram de emoção ante as orientações que deram aqueles 500 na Galiléia formosa e amada, a fim de que saíssem pelo mundo a divulgar a verdade, oferecendo a própria vida conforme ele o fizera. Nunca, em momento algum, esqueceloia ou deixaria de cumprir o seu dever de semear a alegria do reino até o instante final do grandioso testemunho. A modesta Caná, onde Jesus operou o fenômeno com água em sabor de vinho e a tornara famosa pelos tempos do mundo, também o ofereceu à humanidade como exemplo ímpar de fidelidade e amor. Afirmam uns que ele foi atirado ao mar em um saco com pedras, outros comentam que ele foi crucificado após pregar na Índia e em diferentes lugares, ensinando-o a viver-se em liberdade e plenitude. É interessante, né? Como a Amélia Rodrigues, nesse texto, ela dedica, né? Ela dedica a Nathanael. Nathanael, que estava sempre buscando se instruir, estava sempre buscando conhecer mais sobre as escrituras, sobre a palavra de Deus. Interessante, que ela aqui relata como foi que Jesus convidou Nathanael para o seu colégio apostólico, né? Ele estava sentado, eu vos vi à sombra da figueira meditando. Era onde Nathanael costumava ficar lendo as escrituras, né? E aí, então, Jesus o viu ali e o convidou, porque viu que Nathanael estava um israelita sem dolo, ou seja, um israelita de boa fé, né? De boa estirpe, vamos dizer assim. E Jesus o convidou muito bem para seu colégio apostólico e Nathanael seguiu, né? Seguiu Jesus durante todo o tempo, esteve com ele e depois da crucificação, saiu pelo mundo, saiu pelo mundo levando as verdades do Evangelho de Cristo, a boa nova, né? Do reino para todas as pessoas. Alguns dizem que ele morreu atirado em um saco com pedras num rio para se afogar, outros que ele foi martirizado, não se sabe exatamente como foi o fim de Nathanael, mas que ele esteve o tempo todo foi, como se diz aqui por Amélia, um exemplo ímpar de fidelidade e amor ao Cristo e dedicou todo o restante da sua existência à divulgação da boa nova. Silvia, quando Jesus afirma que já conhecia Nathanael e já o vira desde antes, né? Quando ele meditava embaixo da figueira, é realmente bastante impactante para aquele que foi convidado para o mestre para fazer parte do seu colégio apostólico. E temos também dentro dessas observações que a poetisa nos relata aqui no texto, informações importantíssimas no sentido de que, apesar de ser uma pessoa introspectiva, alguém que abraçou de maneira muito amorosa a passagem dessa mensagem para adiante e Jesus o confiou bastante porque sabia de quem era que ele convidava exatamente para fazer parte do seu grupo. Exatamente. Vamos então aqui a leitura final do nosso texto. E vamos perguntar como é a vossa fé no Messias? Mascarais aparências e comportamentos que não condizem com a vossa realidade íntima? Nestes aflitivos dias de alucinação e criminalidade de todo tipo, desertões vergonhosas e covardes em relação aos compromissos com Jesus recordai-vos de Natanael e vivei desde agora o reino de Deus com toda a vossa complexidade e beleza. Antes de fugir pela porta do nada em busca de coisa nenhuma recordai-vos de que Jesus vos ama exatamente como sois e espera que vos transformeis em uma carta viva do seu evangelho libertador. Nada vos afaste daquele que é vida e pão da vida. Tornai-vos um cristão verdadeiro em quem não haja dolo. Sede fiéis ao compromisso vivendo de acordo com os parâmetros da fé libertadora. E aproveitamos para lembrar aos nossos amigos, ouvintes e internautas que o programa Jesus Sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos. Também pelo YouTube e Facebook da Rádio Rio de Janeiro buscando na playlist do programa Jesus Sempre. Aqueles que desejarem nos enviar mensagens via WhatsApp nosso número é 21 9848 67 633 Lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre. Então, meus queridos amigos e ouvintes, internautas, fiquem todos com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. Jesus 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 Jesus.